Eu fiquei muito sensível, ainda mais, imagina, eu não te vou dizer que sempre fui a... Mano, sou muito mais família agora, estás a ver? Tipo, eu acho que é uma cena... Mano, voltámos ao mesmo, é aprendizagem. Havia aquela fase que uma pessoa, tipo, meio vergonha dos pais e não sei o que, tipo, estás a ver? Mano, agora, claro, depois chegas a uma fase que não há vergonha, não há nada, mano, é um orgulho do caralho, estás a ver? Nas pessoas que eles são e naquilo que te tornaram, estás a ver? Mano, e só tens que depois acompanhar, mas é o que eu digo, é uma aprendizagem, estás a ver? E fiquei muito sensível a filhos que respondem assim, porque há respostas e respostas, está a ver? Sim, sim. Imagina, uma coisa é, mano, tu mandares uma resposta mais alta ou não sei o que é, mano, mas depois também beijos merdas, mano, tipo, assisto, tipo, mano, miúdos, hoje em dia, estou a falar ou para os pais ou para os avós, mano. Mano, fico revoltado. É como é mesmo. Mano, fico mesmo doente, mano, porque... E eles não fazem nada, mano. Também é culpa dos pais, mano. Aí é culpa um bocado dos pais, ou lá, porque eu lembro, mano... Lenha, lenha para cima deles. Mano, juro-te por tudo, meu. Eu, pá, já há aí uma discussão, um boi de beijos, já apareceu, de se deve bater, e se... Mano, eu digo-te, com toda a honestidade, e com toda a, mano, a certeza do mundo, e eu, se não levasse as putas que levei na altura certa, mano, eu a esta hora, mano, não era o homem que sou, mano, não é que seja o melhor homem do mundo, mas não interessa, mano, a minha maneira, eu acho que sou alguma coisa, mano. Eu acho que aí, eu discordo um bocado, porque imagina, a minha mãe nunca me bateu... Depende da pessoa, mano. Sim, imagina... Mano, a minha mãe batia, mas dizia, não doeu? Eu era esse, não doeu? E levávamos mais ainda por cima? Mano, eu desafiava, mano, estás a ver? Tipo, a autoridade, para mim, era para desafiar, mano. Imagina que ela não me batia. Quer dizer, bate mais? Ou que se o avisava. Mano, a autoridade, para mim, ia começar a ser uma cena, tipo, cagativa. Vinha a polícia, olha a polícia, vai-te foder, olha a polícia. Minha funcionária da escola, olha, vinha esta badalhoca agora. Mano, não pode ser, mano. Tens que ter uma autoridade, tens que respeitar, mano. Não, mas ora está, mas o facto da minha... Agora, cada caso é um caso, mano. Pois, é isso, é isso. Tu não, estás a dizer? Não, eu era fudido. Sim, mano, mas tens a perceber, se calhar, mano, há pessoas que têm que ir até a limite. Eu digo-te uma coisa, a minha mãe é uma santa por meter a troca quando era puto. Não, é sério, eu era mesmo... Acredito. Era mesmo passado. Atravessado. É, e era isso que eu te ia dizer. O facto de ela nunca me bater e eu ver a simpatia com ela, dela para comigo, fez com que eu a respeitasse mais. Por exemplo, eu quando, sei lá, não sei com que idade, mas eu se quisesse sair à noite, e estou-te a dizer quando era puto. Sim, sim, sim. 15, 14 anos, se eu quisesse sair à noite e ir para... pronto, e ficar direta, a única coisa que eu me sentia obrigado é que tinha de ir à escola. E a minha mãe nunca na vida me dizia, não sais, não faz isto, não faz aquilo. E o facto de ela fazer isso, eu sentia um respeito por ela, porque ela deixava-me fazer o que eu queria. Ah, mas nem todos pensam assim, lá está. Sim, exato. Aprendem dessa maneira. Então a mim lá está, mano. Estavas-me... Mas ela soube ter paciência na minha pior fase. Sim, sim, sim. E isso fez com que eu a respeitasse ainda mais. Tu a mim davas mochinha e eu ia querer logo os 200, estás a ver? O que eu posso dizer, eu tive dois familiares que me deram uma boa... Uma boa sarda. Esquece. Perderam o respeito todo. Porque, imagina, tu dizes, ah, mas foi isto que endireitou. Não. O meu endireitou foi o respeito que a minha mãe teve por mim. No meu caso, lá está. Claro que foi um conjunto... Sim, há casos e casos. Foi só estalar. Não, não foi também, não fui vítima de violência do mestre. Não, mas por acaso, pá, é uma coisa que sinto que me... Pá, que teve... Na altura certa teve que ser. Olha, a minha avó, por exemplo, era engraçado. E é das melhores recordações... Ah, sério, ela tinha uma... Como é que se chama aquilo? As colheres de pau. As colheres de pau. Só que aquelas acho que era de fazer choro. Era uma bueda grandes. Ela estava-me sempre ameaçada. Nunca me batia. A minha mãe bateu-me já. Aliás, eu já vi colheres de pau a voar. É como os cães. Eu já vi colheres de pau a voar. Mano, eu acho que lá está. Cada caso é um caso, mano. Sim, exato, exato. E depois lá está. Depois tem a ver com isso, mano. Depois começas a desenvolver, tipo, isto, a autoridade para mim é cagativo, mano. Ninguém manda em mim, estás a ver? Não, mano. Tenho que haver ali um limite. Agora, eu não estou a dizer que a violência só pode ir lá com violência. Eu não estou a dizer isso, mano. Puta de susto, mano. Estou a dizer é que, mano, há ali, pá, há determinadas crianças, mano. Mano, tu às vezes vezes vídeos, mano. Vês neto e o cara, mano, o que é que é a falta de chapada, mano? Tem que ser, mano. Tem que ter algo... Ou alguém... Ou o chavalo perceber, olha lá, que esta merda não é assim, meu. Que tem que respeitar. Tem que ter um limite, estás a ver? Porque não pode gozar com o outro e porque não pode fazer isto e não pode fazer aquilo, estás a ver? Mano, tem que ter um limite, mano. Agora, eu não estou a dizer, tipo, ei, bata nos vossos filhos, isso é que é filho. Não estou a dizer isso, mano. Estou a dizer, ó pá, que, às vezes, pá, ali para marcar uma posição, estás a ver? Antigamente era assim. Estou a dizer, na cara, um estelão, na cara... Não, não estou a dizer... Pá, uma palmada, mano. A voz era assim, os professores dava-lhes reguadas e o caralho. Sim, não estou a dizer que isso... Pá, uma palmada assim, está assim, no culo, tipo, uma coisa assim, tipo, pá, para ele perceber, mano, um castigo bem dado. O meu avô deu muito no culo, mano. E umas depois, umas depois batia-me. Basicamente, tiveste uma evolução de... Eu estou bem, não é, Biro, desculpa, eu estou bem, não é, Biro. O meu avô, não, já foi coragem. Deus te tem, está com a minha lá em cima. Estou a piar, certo. Estão com os dois. Bem vestidinhos e tal. A ver o pau de rosto agora. A minha estava há muito tempo já, não sei se é lá. Se calhar, olha, aproveita lá em cima e foi o teu. Não era o teu que tinha Parkinson? Não, é a minha avó, a minha avó tem Alzheimer e Parkinson. Foda-se que a puta de combo, meu. Então, mano, a minha é tipo os Pokémons, mano. Vou apanhá-las todas. Só todas.